Viver Teresina. Realização, Sistema Meio Norte. Oferecimento, Prefeitura de Teresina. Mais trabalho, novas conquistas. Dezembro. Reparem como a palavra é sonora. Parece que cada sílaba tem uma melodia. Em dezembro, a cidade tem mais música, mais cor, mais luz. Em dezembro, as pessoas estão mais felizes. Há encontros, há solidariedade, há mais sentimento. Em dezembro, esperanças são renovadas, promessas são feitas. É, dezembro é fechar com chave de ouro. É o nosso bônus. Dezembro é meta e é fim e também começo. Por isso é mágico. Mágico porque é Natal. É por isso que vamos viver Teresina hoje, no Natal, contando uma história que começa assim. O Natal, ele é muito lindo, ele é muito mágico. Apesar de já ser mãe de dois adolescentes, 13, 12 anos, esse ano eu comuniquei a eles que o Papai Noel não existe. No café da manhã, eu expliquei toda a brincadeira, toda a magia do Natal, que a figura, a pessoa do Papai Noel não existe. Mas esse sentimento do amor, de fraternidade, ele existe e vai existir sempre no coração das pessoas. E uma prova é essa senhora. Era uma vez um Papai Noel, depois veio outro e mais outro. Quinze anos depois, eles já são seis mil. De toda a parte do mundo, chegam os Papais Noéis, que habitam a casa de Dona Luzineide. E uma vez por ano, cada compartimento onde ela mora, cede espaço para a casa do Papai Noel. Para montar tudo isso, são dois meses de trabalho e 14 pessoas para ajudar. No final, a surpresa é de quem visita a casa do Papai Noel. Por aqui, já passaram sete mil pessoas. Cada Natal, o número de visitantes fica maior. Desde que eu me casei, que eu tive casa, eu comecei a botar em prática aquilo que eu queria quando eu era criança que eu não tive. Eu nasci e me criei no interior. E no interior, eu só sabia de existir o Papai Noel através das outras pessoas, quando eu ia na cidade, que eu via minhas primas. Aí eu ficava sabendo que existia. Aí me casei, ganhei de presente de Jesus, o filho que nasceu exatamente em dezembro, dia 17 de dezembro. Aí foi só a desculpa para poder enfeitar a casa. Tudo que já morreu, agora é a hora de eu ficar só, sofrendo. Triste, não dá certo. Tenho certeza que isso não vai dar certo. Aí eu resolvi abrir a casa para todo mundo. O meu maior sentimento é a alegria. Porque é muito bom, é muito prazeroso você fazer uma coisa. Quando esse objetivo é compreendido e aceito pelas pessoas, então você se sente feliz e vê a felicidade de um outro, o outro respeito de você. É, principalmente as crianças. Fazer da tristeza um motivo de alegria dos outros é materializar esse espírito de Natal de que tanto falamos. E ele está por aí. Basta seguir as luzes e seguir a música. O Natal muda a rotina das pessoas. Nos finais de tarde, a festa se faz onde os cânticos anunciam a beleza de estarmos em dezembro. Sem dúvida, ela engrandece mais o espírito natalino, né? O espírito de solidariedade entre as pessoas. Além de deixar a cidade mais bonita. Essa beleza encanta as pessoas e trazem um sentimento mais puro e verdadeiro desse período, né? Que é um período que as pessoas realmente afloram mais sentimentos, se doam mais, se tornam mais solidárias. E isso acaba sendo importante para a nossa cidade. Período muito importante, né? Para a cidade. A comunidade sempre a gente percebe que ela prestigia. E se tem uma proposta de trabalho para apresentar, eu acho que é muito importante. E mostrar para os meus netos que em Teresina existe muita coisa boa. Que eles sempre, sempre possam vir, se eu não puder vir no ano seguinte, mas que eles venham. E vá passando para outros para mostrar que em Teresina tem muita coisa boa. E no mais importante ponto turístico da cidade, os teresinenses, os turistas, tem um encontro marcado com o Natal. Todo finalzinho de tarde, aqui é assim. Uma festa com apresentações de dança, música, teatro. Tudo isso para marcar a passagem da data mais importante do ano. E em Teresina ganhou uma atenção muito especial. Já que a gente está vivendo o Natal de Luz. Estou gostando muito, principalmente aqui, esse lado que eu não conhecia, viver hoje. Estou mais encantada ainda por ser Natal, próximo ao Natal. Eu estou adorando, principalmente aqui a ponte, que era o que eu estava mais ansiosa de vir conhecer. Eu adorei, já subi, achei muito bonita a iluminação. Principalmente de cima, é que você consegue ter uma visão melhor, né? Mas eu estou adorando e vou voltar mais às vezes, talvez em janeiro, né? Até porque o meu namorado é daqui, eu vou viver mais aqui do que em Fortaleza. Isso é o Natal. Bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Viver Teresina. Realização, Sistema Meio Norte. Oferecimento, Prefeitura de Teresina. Mais trabalho, novas conquistas.